Este é um Porsche 911, um dos modelos mais icónicos da indústria automóvel e uma das formas mais conhecidas e mais adoradas. Este modelo surgiu no seguimento do 356. O 356 era o primeiro modelo da Porsche e em 63 é apresentado o 911 no salão de Frankfurt, ainda com a designação 901, que mais tarde viria a ser alterada por questões legais, uma vez que a Peugeot detinha todos os números com 3 algarismos e com 0 no meio. O 911 surge então na evolução do 356, o primeiro modelo da Porsche, mas uma versão mais evoluída. Neste caso, um automóvel mais longo, mais largo, com uma carroçaria mais rígida e, acima de tudo, com motor Boxer 2.0, muito mais potente. Neste caso, a debitar 130 cv. Este modelo é de 1966, ainda é uma versão short wheelbase, logo nos anos posteriores passou a haver uma versão um bocadinho mais comprida, em que o chassis tinha mais alguns centímetros para conferir mais estabilidade. Vem Irish Green, uma cor bastante bonita e que se lhe assenta muito bem e, como eu disse, é dos primeiros modelos, o que quer dizer que ainda estamos na fase em que o 911 estava a ser apegredado e melhorado a cada ano que passava. É, por isso, uma condução um bocadinho mais primitiva, mais selvagem, entre aspas, mas que dá muito mais de olho. Outra das características que eu mais aprecio neste automóvel é, exatamente por ser das primeiras versões do 911, ainda tem um shape muito mais comedido, não tem alargamentos, não tem um ar ainda tão agressivo como o 911 vai a ganhar, principalmente na segunda série, pós-1973. Portanto, é um automóvel que, apesar de ter o seu lado selvagem e desportivo, é também um automóvel muito elegante, principalmente com as suas jantes ainda lisas, sem ser a jante fuche que aparece nos anos posteriores, que pressupõe sempre um bocadinho mais do lado desportivo. O 911 veio a tornar-se o modelo icónico da Porsche, obviamente, como sabem, é um modelo que nunca acabou, dura até os dias de hoje, tal é o seu sucesso, versão após versão, mas há uma coisa que fica e que ficou sempre, que são as linhas do carro. Essas serão sempre temporais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL